Não deve ser legal se tá preso na Rússia, né? Deve ser frio lá. Deve ser frio e você não deve ser muito legal. Não deve ser legal ser brasileiro numa prisão na Rússia. Não deve ser bacana. Os outros quatro tão... Mas a polícia tá aí. Vamos ver se a polícia... Ele tá preso, preso mesmo na Rússia? Tá preso, preso na Rússia. Caralho! Se fudeu muito. Nossa senhora. Mas por esse crime? É sim. Esse lance desse especial de Natal aí, em algum momento passou pela cabeça de você estirar do ar? Nunca. Nunca. Isso é importante. Nunca. Mas vocês tiraram os outros vídeos do ar, não tiraram? Eu tô maluco. Nunca. Não? Nunca a gente tirou um vídeo do ar. A gente só tirou vídeo do ar por, assim, tipo... O vídeo tava ruim por algum motivo qualquer. Nunca pela própria liberdade de seleção. Teve uma vez que o Antony Garotinho, eu acho... Putz. Ele entrou com uma ação pro YouTube tirar um vídeo nosso do ar. E tirou o vídeo do ar, mas ficou, tipo, um dia, dois dias fora e voltou depois. Tu lembra qual que era o vídeo? Não lembro mais. Mas é um vídeo que a gente sacaneia ele. Também foda-se. Porra, foda-se. Mas, assim, e tentaram tirar vários vídeos do Porta do Ar. Tentaram com afinco, né? Políticos tentaram. A igreja tentou. Os religiosos tentaram. O Botafogo tentou. O Botafogo tentou. Ninguém nunca tirou. Tá certo. Essa porra é mesmo. Tem que defender a liberdade de seleção, senão a gente vai virar o Irã. Se vocês começarem a... Nesse aspecto, sim. A pedalar pra trás nesse negócio, tem que tacar, meu. E daí, se ensinou que ele pudesse ser gay, foda-se. Não é o problema. Pois é. Não é um crime. Mas a gente vive num país em que, você imagina, se bota um especial de Natal desse no ar. E... A gente sofreu, Porta dos Fundos sofreu, o primeiro ataque terrorista depois da redemocratização do Brasil. Esse cara até fugiu pra Rússia, né? É um negócio louco. Não. Segundo a polícia, foram cinco... Há cinco suspeitos, né? Um grupo de cinco pessoas orquestrou isso. O principal deles tá preso na Rússia. Os outros quatro estão por aí. Estão foragidos. Então... E a polícia tá atrás. Mas isso já faz dois anos. Ele tacou um Molotov, foi isso? Foram três coquetéis Molotov na sede do Porta. Caralho. Na véspera do Natal. Que absurdo essa porra, né? O cara saiu de casa por causa de um vídeo. Tá aí é o que Jesus faria, né? É. O cara tava em casa lá, viu um vídeo que ele não gostou. Foi lá na produtora do vídeo. Que tacou um coquetel Molotov. Porque ele não tinha nada melhor pra fazer. Mas sabe o que que é? Ele não fez isso porque ele não gostou só. Ele fez isso porque ele viu uma oportunidade. Oportunidade de quê? De aparecer. Caralho, mas que jeito bosta de aparecer. Mas ele conseguiu aparecer. Tinha gente que curtia ele no Facebook. Depois do que ele fez... A gente viveu... A gente vive nos últimos dois anos no Brasil uma situação estranha. Coisas estranhas acontecem aqui. Você imagina. Esse cara... Se ele não tivesse preso... Eu tenho certeza que ele teria... Ele iria tentar se candidatar a vereador ou deputado estadual. E provavelmente seria eleito. É... E não é absurdo pensar isso mesmo. Não, não é absurdo pensar nisso. E assim... É... Imagina. Ele fez um vídeo mascarado, patético, sabe? Highlander. É... E falando, assumindo a autoria da... Assumindo não, né? Porque ele fez mascarado. Então nem... Até essa covardia ele fez. Ele teve que ser descoberto. É... Mas tá lá, preso na Rússia. Não deve ser legal se tá preso na Rússia, né? Deve ser frio lá. Deve ser frio e você não deve ser muito legal. Não deve ser legal se você é brasileiro. É... Numa prisão na Rússia. Não deve ser bacana. Os outros quatro estão... Mas a polícia tá aí. Vamos ver se a polícia... Ele tá preso, preso mesmo na Rússia? Tá preso, preso na Rússia. Caralho! Se fudeu muito. Nossa Senhora! Mas por esse crime? Sim. Entendi. Ele é procurado por esse crime e tá preso na Rússia. Que pira, cara. E aí tem um processo de extradição dele aí que eu não sei como é que tá. Nossa, esse maluco se fodeu muito. 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 Pois é. Tá certo. Não tem que ter terrorismo no Brasil. Pô, Paulo Kutza, porra. Não tem que ter terrorismo. É. Pô, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. De preferência, em lugar nenhum. Mas... É... A gente sempre pensou, assim... O nosso limite no Porta é a lei e é o nosso bom senso. A gente... É aquilo que eu falei. Um roteiro do Porta, ele não vai pro ar sem passar por muita gente. Não existe um maluco qualquer que fala assim, eu quero fazer isso e foda-se. Não. Ele passa pro ar. Tem gente que fala alguma coisa, muda uma piada ou outra. Já acontece com a gente. Acontece... Eu, às vezes, escrevo um roteiro, Greg, Fábio, Ian, qualquer que seja. Escreve um roteiro que chega na reunião de roteiro e a gente fala assim, pô, isso aqui não pode. Isso aqui dá medo. Can I be your star tonight? You feel my soul will light the day we met. I don't wanna leave your side.